Nós sabemos que as famílias que ganham menos no Brasil, elas podem passar 500 mil vezes na porta do banco que o banco não vai emprestar para elas. Porque a prestação não cabia no bolso. O que nós fizemos? Nós colocamos uma parte muito importante de recurso para poder fazer esse programa. Porque isso é uma dívida que esse país tem com a sua população mais pobre. Não tem esmola aqui. Não tem, não. O que tem é o uso do dinheiro que o povo paga de imposto voltando para o bolso do povo.